Olá, turma! Mestre Mário chegando, questão sobre ortografia onde e aonde. Lembrando que onde você usa para indicar uma permanência e aonde quando indicar movimento. Os dois vão se referir a um lugar, lembrem-se disso. Então, esta questão, nós podemos substituir este trecho de onde venha por qual outro. Então, vamos ver. Aonde está? Não, está errado, correto seria onde está, por quê? É um lugar fixo, permanência. Onde se dirija? Quem se dirige? Se dirige a algum lugar. Então, o correto seria aonde se dirija. Onde procede? Se procede, procede de algum lugar. Então, o correto seria de onde procede. Aonde vai? Quem vai? Vai a algum lugar, não é isso? Então, a preposição exigida pelo verbo ir vem aqui junto com onde virou aonde. Aonde mora, não. Quem mora, mora em um lugar. Então, é sem o A também.